Um avião com mais de 150 pessoas caiu na Nigéria. Todos a bordo morreram. O acidente foi em Lagos, maior cidade do país. O avião fazia um voo doméstico quando teve problemas e atingiu alguns prédios. As equipes de resgate começaram os trabalhos logo depois da queda, mesmo com muita fumaça saindo dos destroços. O número de mortos só não foi maior porque os prédios estavam vazios. Uma multidão se juntou perto do local da tragédia. Algumas testemunhas contavam desesperadamente o que tinham visto. Ainda não se sabe o motivo da queda. A caixa preta foi encontrada e entregue à polícia. Em Gana, também no fim de semana, um avião de carga não conseguiu parar ao aterrissar no aeroporto da capital, Acra, e atingiu um micro-ônibus. Dez pessoas que estavam no veículo morreram. Legenda Adriana Zanotto